Opa, muito boa tarde pra você nesta sexta-feira. Hoje eu chego ao vivo sem Antônio Carmo, que está gozando de merecida folga. Ele que pediu pra eu falar dessa forma, hein? O Carmo tá de folga hoje, mas você vai fazer companhia, lógico, aí do outro lado da telinha pra mim hoje, nos Donos da Bola. E hoje a gente vai falar do São José Basketball, que joga esta noite em casa pelo NBB contra o Pinheiros. As mudanças da Série A2 do Campeonato Paulista pro ano que vem, que o Taubaté vai estar na disputa. Hoje também começa a nossa promoção, o lançamento oficial, pra você que quer entrar em campo com os craques do futebol brasileiro no Jogo Solidário, que acontece em dezembro. A gente vai receber aqui o organizador do evento, Leonardo Moraes, e também um atleta especialista em malabarismos, freestyle, é o Dante Freestyle, que vai estar aqui com a gente e vai ensinar você aí, né? Como é que você vai fazer pra participar e dar umas dicas muito bacanas. E a partir de agora você também pode participar ao vivo do nosso programa. É só você acessar o nosso facebook.com barra osdonos da Bola Vale, mandar sua pergunta, sua sugestão, ou já mandar o seu vídeo que já está postado no nosso Facebook, tá bom? Seguinte, sétima edição da Copa Band Vale de futebol de base entra na reta final. E no próximo fim de semana já serão disputadas aí as quartas de final e também as semifinais, dependendo da categoria. E a competição deste ano segue a tradição de revelar jovens talentos. Veja aí. Estão novinhos e já com um sonho de gigante. Pretendo ser jogador do Corinthians e ser atacante e jogar bem. Quero ser jogador de futebol, time do Santos. O Guilherme, de 10 anos, até dá entrevista falando como um profissional. Eu já disputei ano passado, o clima é forte, mas eu tento buscar o melhor em campo. A sétima edição da Copa Band Vale de futebol de base foi a que teve o maior número de participantes e de equipes. Ao todo, 700 garotos divididos em 44 times entraram na competição. Mesmo com esse aumento do número de equipes, muitas equipes ficaram de forma. Então, para o ano que vem, nós vamos até alterar o formato e vamos fazer em duas etapas. No primeiro semestre, algumas categorias e no segundo, outras categorias. Os jogadores disputam em cinco categorias. Sub-8, 10, 11, 12 e 14. A Copa Band Vale de futebol de base já tem tradição em revelar talentos. Nós temos vários garotos que disputaram a Copa Band e estão em clubes grandes, inclusive até em seleção brasileira. Nós temos atletas que jogou a Copa Band e hoje ele está na seleção sub-17 da seleção brasileira. E nós mesmos, nós fazemos uma seleção, como a gente representa também, disputa alguns campeonatos estaduais. Como nós temos equipe de competição também, essa seleção a gente acaba jogando com grandes clubes. E quando esses pequenos entram em campo, a família quase morre do coração. Lembra do Guilherme? Olha os pais dele aí também, na maior torcida. Vai Guia, vai! A gente fica muito nervosa e a gente acompanha muito ele. Onde ele vai, a mãe está atrás, né? O pai também, a gente trabalha, né? Então a mãe segue mais, né? Mas quando posso, eu estou aqui na torcida, incentivando ele no que posso. Você viu aí os jogos, aliás, algumas imagens dos jogos. E você pode conferir tudo no facebook.com barra Copa Band Vale de futebol de base. Ou descer a barra de rolagem do nosso Facebook aqui do programa, que também tem as informações, classificação, os jogos e os próximos jogos também. E muito obrigada a todos os pais aí que nos acompanham todos os dias aqui nos Donos da Bola. E agora, você vai conferir os outros resultados desse final de semana da Copa Band Vale. No sub-8, o destaque foram as goleadas do Cracknet sobre o Cruzeiro Jaque e do 1º de maio sobre o Corinthians de São José dos Campos por 5 a 0. Já no sub-10, o 1º de maio também levou a melhor sobre o Corinthians de São José dos Campos, vencendo por 4 a 3. E o Cruzeiro Jaque fez 5 a 0 no Corinthians de Caçapava. No sub-11, o R10 goleou o Damasco por 5 a 0. E outro destaque foi o CFA Vale, que bateu o Piaque Campos por 7 a 0. No sub-12, o Cruzeiro Jaque venceu o Bola na Rede por 2 a 0. E o São Paulo Taubaté bateu o Abesc 4 a 0. Na categoria sub-14, destaque para a vitória do Fluminense sobre o CFA Vale por 3 a 0. E da golear da Ponte Preta sobre o Piaque por 7 a 0. As quartas de finais e semifinais acontecem neste sábado e domingo. É, portanto, sexta-feira a gente volta a falar de Copa Band Vale de futebol de base. E, ó, assim como esse golaço que a gente viu na matéria agora há pouco, você pode ver outros golaços também da garotada, da molecada. Que, inclusive, a gente vai passar um agora, que também está disponível no Facebook da Copa Band Vale de futebol de base. Ó, o Dibli, foi quase o gol do Neymar, né? Quem acompanhou o gol do Neymar agora no último jogo do Barcelona? Ó lá, ó lá, passou a bola, recebeu, bateu na barriga ali, no abdômen, deu a volta e chutou. Que que é isso, hein? Gol muito parecido com o do Neymar. Gol de craque, gente. A Copa Band Vale de futebol de base está demais, vale a pena participar e também acompanhar os jogos. Ó, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui as novidades do jogo solidário. E da nossa promoção, que você vai poder entrar em campo com o pentacampeão Cafu. Hum, gostou, né? Daqui a pouquinho mais informações pra você com o Leonardo do Moraes e também com o Dante Freestyle. A gente volta já.